Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, nobres colegas vereadores, colaboradores da casa, público que nos acompanha pelos meios de comunicação, cumprimentar a plateia que se faz presente nesta noite, parabenizar todos os homenageados, a equipe da segurança pública, pelo belíssimo trabalho, parabenizar também as amigas do peito, os vereadores autores da homenagem, parabéns a todos. Tivemos reunião nesta noite com os secretários, dando continuidade na reunião com o secretariado, agradecemos a presença do secretário de Milso Bahia e o Henrique, também representando a Secretaria de Segurança Pública, deixar os parabéns ao secretário Maurinho, pelo belíssimo trabalho que vem prestando à sociedade capivariana, realmente uma revolução na área da segurança pública que Capivari teve de 2021 para cá. Compra de viaturas, que antes era alugada, muralha digital, patrulhamento nos bairros, protegendo a população capivariana, novos equipamentos, novos armamentos, novos uniformes para a guarda municipal, isso sob o comando do Mauro Júnior, do Henrique, de toda a Secretaria de Segurança Pública e dos guardas municipais que estão na rua, dia e noite, protegendo a população capivariana. Parabenizar também o prefeito Virtão, o Bruno Barnabé, pelos trabalhos. Também iniciou em Capivari o desassoramento do Rio Capivari, o trabalho do prefeito, do vice-prefeito, do governador Tarcísio de Freitas, de toda a Câmara Municipal que vem cobrando essa situação. Não a Câmara atual, mas todas as câmaras que passaram, tentaram dar a sua contribuição também à luta pelo desassoramento. Se Deus quiser, vai melhorar muito a situação das enchentes em Capivari. Então, abraço aí para todos os envolvidos, ao prefeito que lutou dia e noite para conseguir colocar esse desassoramento em prática em nosso município e também ao governo do Estado de São Paulo, governador Tarcísio de Freitas. Gostaria também de pautar aqui algumas indicações e requerimentos para o CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses. Estive reunido com algumas pessoas da causa animal nos últimos dias e diversas indicações surgiram no tema da causa animal. Estarei amanhã enviando para a diretoria legislativa uma lista de proposituras no qual peço uma atenção especial do Poder Executivo, como também a possibilidade de um estudo da criação de um Centro de Bem-Estar Animal em Capivari. Elias Falsas, nós temos um Centro de Bem-Estar Animal e Capivari seria de extrema importância, porque muitas pessoas que trabalham voluntariamente resgatando os animais de rua, resgatando os cachorros, os gatos, levando ração. Estava conversando com o pessoal de uma ONG esses dias, eles cuidam em terrenos alugados por eles de quase 200 cachorros e gatos aqui em Capivari. São animais que poderiam estar na rua e que eles fazem esse trabalho maravilhoso. Então, até uma atenção do Poder Executivo seria legal para ter uma subvenção para essas ONGs aí. Também gostaria de agradecer ao secretário Bagnato, do Desenvolvimento Urbano, pela limpeza lá na Brigadeiro Faria Lima. Os moradores lá do Paulino Galvão, da Linha da Fepasa, do Bela Vista, procurou o gabinete do vereador Juan, reclamando do descarte irregular de lixo lá na Brigadeiro Faria Lima. Realmente é um ponto que a secretaria faz a limpeza e daqui a um mês o descarte está lá novamente. Mas o secretário Bagnato foi muito pronto e, na semana seguinte, já estava sendo feita toda a limpeza lá ao redor da linha da Fepasa, na Brigadeiro Faria Lima. Também mais vereadores, já comentou aqui na certa tribuna, sobre o problema lá no bairro Vila de Capri. Os moradores, lá no grupo de moradores, há muito tempo cobram uma área de lazer, a pintura das faixas. Acho que o Danilto também comentou sobre o problema de falta de água lá na região da Vila de Capri. Essa semana, mais alguns moradores me procuraram, lá da rua Arthur Escarso, pedindo essa atenção para o bairro. Então, também estaremos enviando as proposituras para os setores responsáveis. Por hoje é só uma boa noite a todos.